Câncer e inflamação. Sabia que a principal causa do câncer parece ser a inflamação a nível científico? E você sabe como desinflamar? Você sabe qual é o estilo de vida e a dieta anti-inflamatória para prevenir o câncer e acabar com a inflamação e doenças de uma só vez? Fica aí, vamos aprender mais sobre como prevenir a inflamação. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, missionista clínico, que diferente de todo mundo no Brasil, eu quando eu falo algo, eu apresento o artigo para embasar. Não sou eu aqui falando a minha opinião. Para te dar credibilidade e conhecimento científico, eu não vou falar algo que não está publicado na literatura. Eu falo só o que eu consigo mostrar e você pega o artigo lá, lê e se sente embasado. Porque qualquer um pode falar qualquer coisa. Eu já vi tanta besteira de médico e nutricionista por aí que não está indatado na literatura. O cara fala da cabeça dele e você fica perdido sem saber o que é o ideal para a sua saúde. Então vem comigo e fica até o final para aprender. Inflamaging. O que seria isso? Inflamação com envelhecimento. É a palavra do inglês que foi desenvolvida por cientistas para relatar o que acontece com o envelhecimento. O envelhecimento é literalmente uma perda de funcionalidade de todo o organismo. A gente tem queda de hormônios, prejuízo no controle glicêmico, prejuízo no controle da pressão e prejuízo no sistema imune. Com o sistema imune desregulado, a gente acaba tendo essa inflamação em envelhecimento, o Inflamaging, que é literalmente uma inflamação crônica aguda sistêmica. Ou seja, uma inflamação constante, mas de baixo nível e através de todo o organismo. Então a resposta do sistema imune precisa ser recuperada com envelhecimento para nós prevenirmos o câncer de acordo com esse artigo. Ou seja, esse desequilíbrio no sistema imune pode acontecer naturalmente devido ao envelhecimento ou podem ter alguns gatilhos que começam esse desequilíbrio. Então vamos entender um pouco mais sobre o câncer e esse problema no sistema imune. O que a gente chama de senescência. Células senescentes são células velhas que produzem substâncias inflamatórias, citocinas inflamatórias, que acabam danificando as células ao redor. Então o sistema imune precisa estar muito eficaz para identificar essas células velhas e matar essas células velhas. Só que com os maus hábitos do viver, quando a gente vai vivendo de forma inadequada, a apoptose, a morte programada celular, ou seja, a morte de células senescentes, não acontece. Elas continuam lá vivas, mas elas não têm mais função, elas não conseguem mais se replicar, elas não conseguem mais ajudar o corpo. Elas só prejudicam o corpo. E como que a gente evita essa imunossenescência, ou seja, essas células do sistema imune se tornando senescentes, e como a gente mata essas células senescentes. Restrição calórica, restrição proteica, vida saudável, auxilia o corpo a manter o equilíbrio do sistema imune e matar células velhas. Ou seja, quando a gente faz um jejum, por exemplo, ou come muita fruta e vegetal, a gente faz uma natural restrição calórica proteica, auxiliando a imunomodulação. Ou seja, frutos e vegetais, entre vários outros fatores de estilo de vida saudável, auxilia o corpo a modular o sistema imune de uma forma benéfica. Você sofre de câncer? Ou você conhece alguém que sofre de câncer e você adoraria ajudar a pessoa? Primeiro de tudo, eu recomendo que você mande a playlist nossa de câncer aqui no YouTube para ela ver todos os vídeos, se convencer que saúde é produzida por vida saudável e entender um pouco mais sobre o assunto. E aí você compra o livro Dieta Anticâncer e dá para ela. Você compra pela nossa loja virtual e você pode enviar diretamente para a casa do seu ente querido ou para a sua casa. Ler esse livro, com as centenas de artigos científicos que eu boto, realmente vai fazer a diferença no seu tratamento e na sua saúde. Então, ocorre essa imunocinocência até na medula óssea, o principal sítio para a hematopoese. Ou seja, o que é a hematopoese? A geração de novas células. Então, a gente precisa conseguir gerar células novas. A gente precisa ter um sistema imune, um corpo funcional. E como que a gente evita esse envelhecimento? Primeiro de tudo é, olha esses gatilhos que ligam o envelhecimento e essa imunocinocência. Dieta rica em gordura, mutações genéticas, fatores ambientais. Ou seja, tudo isso, todo um estilo de vida não saudável vai levar à inflamação, desequilibrar a resposta do sistema imune, vai levar à inflamação crônica, não só a doenças autoimunes, mas ao câncer. Quando a gente tem um estilo de vida saudável, ocorre a inflamação, mas a resposta imune é eficaz e ela é resolvida rapidamente, sem resultado no câncer. Então, uma das coisas que muita gente não entende e que nenhum profissional da área de saúde fala por aí, só eu falo no Brasil há 17 anos, é que as toxinas do cozimento, que também podem ser geradas de forma endógena, chamadas dos subprodutos da clicação avançada, os AIDS, se acumulam nos tecidos ao longo da vida e significantemente aumentam o nível de inflamação no corpo e que tem sido a longo prazo associados com o desenvolvimento do câncer. Muita gente não sabe, mas essas toxinas do cozimento ocorrem exogenamente, ou seja, externamente no alimento, pelo processo térmico, mas também endógenamente no corpo. Ou seja, o diabético, como ele não está saudável, como ele não está levando uma dieta saudável, um estilo de vida saudável, ele tem a formação de mais AIDS no corpo, mas todos nós podemos ter, não precisa ser só o diabético. Então, quanto mais saudável você vive, mais você inibe essa formação desses AIDS, que é algo que você já ouviu falar, provavelmente, da hemoglobina glicada. A glicação da hemoglobina é uma glicação, é uma formação de AIDS endógena, né? Por exemplo, o acúmulo de AIDS aparece na cartilagem humana, no colágeno humano, e eu fiz um vídeo agora sobre colágeno, se você ainda não assistiu, clica aqui nos cards, clica aqui em cima para entender mais a função desses AIDS no envelhecimento da pele, no envelhecimento do seu colágeno. E o aumento dessa glicação é associado com vários outros tipos de doenças, assim como inflamação crônica, Alzheimer, infarto. Então, qual que é o truque para reduzir a inflamação e reduzir os AIDS? Reduzir a hiperglicemia, porque sobre condições de hiperglicemia, ou seja, excesso de açúcar no sangue, acontece o acúmulo de AIDS, e aí acaba acumulando a inflamação, e aí acaba proliferando não só a diabetes, mais o câncer. Então, como que a gente reduz a glicemia? Sugiro clicar aqui na descrição aqui embaixo, e aqui nos cards, tem vídeo sobre como reduzir a diabetes e como reduzir a hiperglicemia, são vários vídeos, até mesmo os fatores de estilo de vida, mas não só os fatores de estilo de vida, mas também a dieta ideal, ou seja, uma dieta de baixa carga glicêmica, resumindo, muitas frutas e vegetais. E aí, olha que legal essa cascata de sinalização que é ativada pelos receptores dos AIDS, ou seja, essas toxinas do cozimento se ligam aos seus receptores, aos AIDS no nosso organismo. Eu sei que às vezes parece difícil, mas eu estou tentando simplificar ao máximo a ciência para vocês. E no final das contas é, os AIDS se ligam aos AIDS, e aí vai ligando fatores como NFK para beta, que são fatores pró-inflamatórios, que acabam aumentando o estresse oxidativo, ou seja, os radicais livres andam lado a lado com a inflamação no nosso organismo. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre estresse oxidativo, radicais livres e inflamação, vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui nos cards, mas, olha aqui, essas toxinas do cozimento vão levar toda essa cascata aqui, vai levar a resposta inflamatória e a progressão ou início do câncer. Então, só para finalizar, pessoal, muita gente não entende que o cozimento em si produz substâncias pró-inflamatórias. Mesmo comendo frutas e vegetais cozidas, que são os alimentos mais anti-inflamatórios possíveis, vai ter ali alguma substância pró-inflamatória. Então, o ideal, realmente, é comer os alimentos o mais natural, o mais cru possível, o mais in natura, até mesmo porque muitos desses nutrientes que estão dentro desses alimentos têm atividade anti-inflamatória, antioxidante e vai prevenir o câncer por múltiplas vias fisiológicas. Não só reduzindo a inflamação, o estresse oxidativo, mas os fitonutrientes protegem o DNA, ligam expressão de genes, metabolismo, hormônios, são muitas vias. Mas o que a maior parte das pessoas não entende e que os profissionais da área de saúde não vão te contar, só eu no Brasil te mostro isso, que cozinhar um alimento, quanto mais você cozinha, mais tóxico ele se torna. Então, como restringir esses AIDS, evitar alimentos processados, evitar aquela torra do alimento, por exemplo, aquela torrada que vai ficando cada vez mais marrom, altas temperaturas e altas formas de cozimento, aí evitar obesidade, fumaça do tabaco, bebidas doces e sobremesas açucaradas, e isso vai reduzir a inflamação, os radicais livres e a quantidade de AIDS no organismo. Ou seja, manter um peso saudável, se exercitar, beber água e comer frutos e vegetais. Tudo isso vai acabar reduzindo a formação de AIDS através de antioxidantes, que elas são de metais pesados e scavenger de radicais livres, ou seja, catadores. É como se eles se ligassem a esses radicais livres e inibissem a sua atividade. Então, primeiro de tudo, comenta. Você sofre de câncer? Você conhece alguém que sofre de câncer? Comenta aqui embaixo e se você quer ajudar a pessoa, comenta mais ainda. Você quer aprender mais e quer auxiliar o seu tratamento do câncer? Ou auxiliar outra pessoa que precisa saber disso, um ente querido? Então, eu sugiro fortemente você entrar na nossa loja virtual e dar a essa pessoa, ou a si mesmo, o Dieta de Câncer, o Jejum Higienista e o Dieta do Éden. São três dos meus dez livros, mas eles são ideais para entender para como produzir saúde e prevenir doenças. E eu mostro várias evidências científicas no Dieta de Câncer, ou seja, centenas de referências biográficas, do que há de mais avançado na literatura sobre o tratamento do câncer, com medicina de estilo de vida. Se você acredita que saúde é produzida por vida saudável, você pode ter um corpo saudável que ele consegue se regenerar de vários danos e consegue até mesmo inibir a mutagênese, a carcinogênese, esse livro é para você. Além disso, a gente tem nove ou oito livros publicados. Eu presto atendimento nutricional, presencial e online. Tem seis cursos online e retiros presenciais sempre em janeiro e julho. Saúde é produzida por vida saudável. É educação de estilo de vida saudável que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, está com dúvidas? Quer aprender mais? Clica nesses vídeos para saber mais.